normalmente quando você bate o berimbó aqui na corda tradicional é esse som aqui é mais aberto mas no agudo e para o tipo de pesquisa de som que eu estou fazendo ele não me serve muito e também uma outras coisas que não vai me servir muito é os toques tradicionais da capoeira angola ou da capoeira regional eu tenho que eu tenho que sair dele eu tenho que sair dele para explorar mais o som beleza então vamos lá eu tenho que achar os tons certos já faz muito tempo que eu trabalho com o berimbau tentando entender os sons dele e mais para a composição musical não dá para levar o berimbau não dá para levar as músicas da tradicionais da capoeira angola e regional para para a composição moderna de pesquisa porque senão você obriga com o berimbau você obriga todos os instrumentos a seguir ele não é proibido isso acontece isso tem mas para o tipo de música que a gente está tentando fazer um berimbau o berimbau tem que ser um instrumento na né como uma orquestra sinfônica ele tem que se conectar todos os outros instrumentos piano é voz é saxofone se tiver guitarra muito difícil fazer o berimbau se conectar com a guitarra por exemplo com o piano por exemplo tem eu estou fazendo vários testes é muito difícil piano na forma clássica e piano na forma de alas é se você tentava dar o toque de fazer só são bento nele não rola né então você tem que achar o tom e trabalhando na rítmica na rítmica no ritmo e insistir muito na no mesmo na mesmo rito se eu cair aqui eu tenho que segurar eu não vou poder cair aqui o piano tá virando e eu e eu eu virá também porque o som não vai ficar em harmonia já tem que já fiz vários testes foi catastrófico é então isso eu vou começar a gravação aqui no áudio e eu tenho que mandar esse aqui hoje lá para para o estúdio eu já tenho um som que foi me foi enviado e eu vou ter que super pôr esse som não ó não ai já fiz besteira já apaguei tudo e já apaguei tudo não tem problema e vamos recuperar não esse aqui é pro berimbau ele não tá bom ainda não tá do jeito que eu quero mas aqui já já dá para trabalhar um pouco não posso apertar ele muito também vou ter até muito mais longe aqui bom aqui vou relançar isso aqui vou ter que abrir uma outra o que eu busco é o som eu gosto muito é o som do bom então vou explorar muito ele isso aqui ó esse chamado aqui eu gosto muito dele e aí tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto